Prefeito Udinha declara posição sobre relacionamento com os governos Lula e Jerônimo. Abre aspas. Uma relação estadista e republicana. Fecha aspas. Apoiador declarado do agora ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, nas eleições de 2022, o prefeito de Simões Filho, Diogenes Tolentino Udinha, sinaliza o seu posicionamento diante do atual cenário administrativo e político no âmbito estadual e federal, questionado como se dará sua relação administrativa e política com o atual governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, ambos do Partido dos Trabalhadores, PT. O prefeito Dinha diz que vai adotar uma, abre aspas, relação estadista e republicana, fecha aspas, com a administração petista. Olha, não tenho nenhuma dificuldade, pelo contrário, quem quiser ajudar o município, nós estamos aqui com os braços abertos para querer ajuda do governo federal, ajuda do governo estadual. Eu nunca criei nenhum empecilho, pelo contrário, nós enviamos cartas para todos os deputados que tiveram voto aqui, para que mandassem emendas. Eles que não mandaram. Mas se mandaram, a gente quer o apoio do governo do estado. Isso não tenha dúvida, se vier de forma, respeitando a autoridade do município, respeitando aquilo que determina a Constituição Federal, nós não teremos nenhuma dificuldade de ter uma relação estadista, uma relação republicana com o presidente Lula, com o governador Jerônimo. Tenha certeza que eu vou pedir audiência ao governador Jerônimo, como eu vou pedir a Rui Costa, infelizmente ele não deu, mas eu vou pedir a Jerônimo, para que o governador Jerônimo, para que ele possa realmente discutir as questões oriundas do município de Simonsílio. Perguntado se o fato do Partido União Brasil, do ex-prefeito de Salvador, a SEMI Neto, ocupar dois ministérios no governo do presidente Lula, indica uma intenção de uma possível aliança ou apoio político do partido com o PT e o governo federal, Dinha foi cauteloso ao dizer que esta decisão cabe ao próprio União Brasil, mas avaliou como, abre aspas, sensata, fecha aspas, o movimento da legenda de contribuir neste atual momento com o país. Essa questão aí é uma questão que sai da nossa esfera, porque o partido tem as decisões dele, eu creio, e o que o partido tomou foi uma decisão sensata, e a gente sabe que essa construção, a política é uma construção de ideias. A política não pode ser uma política radical, tem essa construção de ideias. E toda a ideia que seja boa para o país, para a nação brasileira, para o nosso estado e para o nosso município, é claro que nós vamos sentar e vamos discutir, não temos nenhuma dificuldade de sentar com quem quer que seja, mesmo porque o nosso senhor, o nosso mestre principal, que é Jesus Cristo, ele veio e ele veio e sentou com todos, então não temos nenhuma dificuldade, pode ter certeza que eu sigo o exemplo do mestre, que é Jesus Cristo, em termos de relacionamento com as pessoas, têm uma relação muito bem, vocês acabaram de ver aqui, eu vi o padre elogiando o nosso trabalho. Isso, na prática, é uma pessoa que traz o sentimento que eu tenho de imandade, de unidade e de aliança pelo bem de uma cidade melhor. E é assim pelo estado, e é assim, é... Vocês perceberam aqui as forças policiais do estado, que a gente dá todo apoio, então isso é bom para o estado, é bom para o município, e tenho certeza que eu não serei nenhum empecilho, para que a gente faça um trabalho em conjunto, pelo bem do povo simonsfilense. Música Música